Nós temos muitos talentos, tanto o esporte de atletismo também, vocês estão vendo aqui, eu trouxe professores para justamente divulgar essa questão do Karate aqui na nossa cidade. Você que está nos assistindo, apoie. O esporte é vida, o esporte é lazer, o esporte é cultura. Os jovens ultimamente, da nossa geração em diante, eles não têm muito apoio. Então você que é empresário, você que é do setor público, vamos ajudar essas crianças, que é o futuro da nossa nação e da nossa cidade. Então, está de paradinha, professor? Pelo belo trabalho. Eu já peço também a você que está nos assistindo também, ajudar o professor. E vamos pegar uma palavrinha agora dos meninos, dos alunos aqui. Temos aqui ao lado o Eric. Eric, boa noite, tudo bem? Boa noite. Pode pegar o microfone, tem para ver ou não? Isso. Me conte lá, desde quando você está lá no Instituto do Professor? Desde 10 de fevereiro desse ano. Está gostando? É um ótimo trabalho que o professor Sérgio faz lá, com todos os alunos. Estou gostando muito. Depois que eu entrei, aprendi várias coisas. Sim. Educação muda, tudo muda. Que bom, está vendo? É um exemplo para você, criança que está nos assistindo, pai, que pode levar. Inclusive, eu vou confessar, eu vou levar meu filho a partir de amanhã lá. Eu sempre tive vontade, o meu menino é meio preguiçoso, mas eu vou levar lá também. O professor vai dar um jeitinho nele. Bom, vamos falar aqui com Erika, Tainara, né? Erika é o rapaz aqui. Tainara Maria, vice-campeã brasileira de Catar. Boa noite. Boa noite. Me conta um pouquinho do Karatê para você, o que significa? É meio que tipo um esporte que eu quero levar para a vida. Porque é algo que te ajuda mentalmente, fisicamente, etc. Sim. E me conta assim, você é, no caso, é vice-campeã. Quando foi realizado esse torneio, esse campeonato? Foi ano passado, né, Sensei? Em qual local? Foi em Fortaleza. Fortaleza. Aí, esse ano, você vai competir novamente? Vamos. Mês que vem, em João Pessoa, na Copa Brasil. João Pessoa. Que bom, que bom. Aí, tá vendo? Uma vice-campeã brasileira, né, também aqui, que representa a nossa cidade. Tainara. Tá de parabéns, Erika, por estar também. Vamos passar agora para o professor. Vocês podem ir para lá, né, agora eu falo obrigado. Professor, tá aí um exemplo, né? O jovem pode seguir, o exemplo dos dois, né, que realmente é um futuro brilhante para você jovem. A gente tá falando você jovem para vocês verem que aqui, quer dizer, há possibilidades de você sair do marasmo, né, do marasmo mesmo, que você fica em casa sem fazer nada no celular. Não, vamos praticar esporte. É um exemplo aqui do professor. Professor, deixa a sua palavra para a faculdade. É muito gratificante, né, a gente tem uma equipe boa e as portas estão abertas. Nós temos dois tipos de projetos lá. Sim. Porque você sabe que mamã tem um projeto daquele, você viu lá o tamanho da academia, da Dojo, a gente tem um projeto particular, a gente subloca o local para angariar valores até para sustentar o próprio ambiente e nós temos um repasse mensal da prefeitura que ajuda no aluguel do prédio. e através desse repasse mensal que é um convênio por lei municipal, a gente abre espaço para as crianças carentes que são matriculadas nas escolas municipais. Tem até questão da Bolsa Família, né, professor? É, precisa demonstrar a renda da família e que é estudante do município, né. Se for estudante do município, entra. E também, aí a pessoa pode perguntar, mas professor, tem um garoto que não tem condições e não é do município. Sim. E como é que faz? O pai vai lá e conversa comigo e a gente dá também essa chance. O que a gente quer é botar essa criança para praticar um esporte. Que porra. Aqui em Cajudeira nós temos várias modalidades de esporte. Agora o que o pai precisa saber é quem está à frente desses projetos. Com certeza. É a responsabilidade do professor, quem é ele, por que ele faz aquilo, entendeu? Porque jogar uma criança na mão de professores não é para qualquer um, não. Tem que conhecer o que está trabalhando. Porque criança é muito frágil, então a gente tem que saber trabalhar com as crianças. É verdade. Então é muito bom eu fazer esse projeto, me engrandece muito. Como profissional, todo mundo sabe que eu sou procurador do município. Há 19 anos, conquistado. Tenho meu escritório particular. Mas essa atividade é uma atividade de coração. Não ganho dinheiro para isso. Os meninos fazem rifa para ajudar a gente para os campeonatos. Muitas vezes eu coloco no meu bolso. Tenho muita crítica, você sabe que tem. Isso é verdade. Essa semana eu tive uma crítica que um rapaz, eles foram oferecer uma rifa e o rapaz disse Ah, seu professor está querendo ficar com dinheiro porque o município já ajuda e não repassa. Realmente o município me ajuda. Mas hoje para sustentar o meu dojo é em torno de R$ 3.500. O município repassa R$ 1.000 para o aluguel. Sim. Vai alugar R$ 1.300 e o restante é comigo. Então eu tenho que me virar. Tenho que me virar. Algumas aulas particulares. Agora eu estou sublocando um horário para o professor Wellington. Sim. Dar aula de jiu-jitsu. Que bom. E o professor Ítalo, de dança, vai dar aula de dança na quinta e no sábado de 5 horas da tarde lá. Eu sublocando o local para ajudar na despesa, senão não dá para sustentar um projeto desse tamanho. Qual local, para o pessoal saber? É fácil. A rua de Luciano Xerox, no final da rua, já chegando no Brasileiro, um prédio à esquerda que foi uma igreja evangélica e também foi um restaurante. É a antiga oficina Brasil ali. Sim, sim, sim. Então é, já chegando na igreja de Carpe de Sá, na rua de Luciano Xerox, à esquerda, tem uma placa muito grande lá. E nós estamos recebendo lá para matrículas, está aberta, matrículas tanto do município, como nas aulas particulares. Aquelas pessoas que querem que seu filho pratique Karate e tem condições, nós temos aulas especiais para crianças que têm condições financeiras. Sim, sim. Então, segunda, quarta e sexta, de cinco e meia, o horário de crianças e de sete e trinta, o horário de adolescentes e adultos. E eu tenho gente lá com 52 anos de idade, por isso que eu convido sempre os pais para fazer, onde eu chego, vamos fazer Karate. Não, mas eu não tenho mais tempo, não, eu tiro um tempo para a sua saúde, que é muito importante também a gente ter um pouquinho de tempo para a nossa saúde. Tá aí, pessoal, eu queria parabenizar o professor Sérgio Cunha pelo belo trabalho. Como ele falou, o professor, o pai e a mãe que deixam a criança lá, ele tem que saber quem é o professor. E vocês vejam que ele trabalha por amor, o filho falou aqui, trabalha pelo coração. Então, isso é muito bom, isso é importante. Se um professor trabalha por amor, é sinal que o seu filho está bem encaminhado, ele está em boas mãos. Então, eu dou parabéns a ele e eu peço a vocês que tenham crianças em casa, que estão ansiosos em casa, sem fazer nada, vai lá para o Karate, que o professor tem o maior prazer e maior dedicação de ensinar. Professor, eu deixo a palavra facultado, se eu deixo para o pessoal que está... É só para lembrar que a gente está indo agora 29 e 30 de abril, para a João Pessoa, uma equipe convocada pela federação para defender a Paraíba na Copa Brasil. A Copa Brasil participa São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Pernambuco, Ceará, Paraíba, vários estados grandes, com competição de atletas de linha mesmo. E a gente classificou 10 atletas e mais 4 de Bom Jesus, e nós estamos indo agora 29 e 30 em João Pessoa. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos pedindo apoio, porque está difícil, está difícil de ir. Então eu fiz uma rifazinha de 5 reais, coisa simples, só para ajudar mesmo. E meus atletas estão vendendo aí na rua. Eu espero que as pessoas contribuam. 5 reais hoje não é nada. Nenhum lanche hoje você compra com 5 reais. Então, mas aqueles 5 reais para nós é muito importante. Muito importante que é só um ano de 5, mas 5 que a gente pode levar esses atletas para uma pessoa. E queria agora, em público, agradecer a Cícero, da Liga Paraibano de Karatê, o qual eu passei muito tempo com ele, mas por motivos superiores, a gente teve que se desligar da Liga. Quer dizer, Cícero, que você foi muito importante na vida do Instituto. Estou indo agora para a Federação Paraibano de Karatê Interestílico, com o professor Freitas, lá em Rupessoa, por opções da diretoria e por opções dos atletas, que queriam experimentar outra linhagem de Karatê. Então, a gente está indo para lá, mas não saí, muita gente falando que eu saí por briga, não foi. Cícero é meu amigo, vai continuar sendo meu amigo, mas foi um convite de Freitas e passei para a diretoria, a diretoria aceitou, os atletas aceitou por unanimidade. E nós estamos indo agora defender a Paraíba já pela Federação Paraibano de Karatê Interestílico, que tem como presidente o Cícero Freitas, sexto dão. Então, é um prazer que Cajazeiras está aí nesses eventos nacionais. E seja qualquer esporte, eu sempre digo aos meus atletas que vão me apoiar. Seja capoeira, seja jiu-jitsu, seja dança, seja atletismo, a gente tem que apoiar o esporte amador e se unir mais no esporte amador. Porque nessa divisão que a gente faz do esporte amador, é onde está a fraqueza do esporte amador de Cajazeiras. Cada um só quer saber do seu e o esporte amador sempre caindo. Nós estamos aí com um anteprojeto para fazer a associação do esporte amador de Cajazeiras, dos presidentes do esporte amador. A gente se reunir para a gente estudar um projeto para mandar para a prefeitura para a gente fazer o Bolsa Atleta Municipal. Eu já comecei a fazer esse projeto com alguns professores de outras artes para a gente tentar que o prefeito mande para a Câmara essa lei e vai beneficiar as pessoas que não têm condições de praticar o esporte e levar esse esporte para fora da cidade. O cara entrou agora no pré-olímpico e a Copa Brasil como campeonato brasileiro é classificatória para o circuito olímpico. Quem sabe que Cajazeiras não vai ter aí o primeiro atleta no circuito olímpico representando a Paraíba e representando Cajazeiras. Então eu queria agradecer bastante esse espaço que você me deu. Você não sabe a importância que tem. A gente que é esporte amador que faz com tanto sacrifício, tanto suor e você abrir as portas, trazer a gente, foi lá fazer a matéria e trazer a gente aqui para a gente divulgar o nosso trabalho. Hoje eu recebi um aluno que veio morar aqui do Iraúna, o professor Charla, um abraço para o professor Charla. Estou recebendo de braços abertos essa criança. Outras crianças que se matricularam ontem. Está crescendo demais. Que bom, que bom. Eu espero que cresça em todas as academias de Cajazeiras porque não adianta subir no carro de sono, no corpo de bombeiro, para falar sobre drogas, para falar sobre combate a drogas. Quando tem vários projetos importantes, não são chamados para participar desses eventos. Ou então para indicar como é que a gente chega nessas pessoas que estão em risco, para a gente dar uma oportunidade para essas pessoas fazerem esporte. Então o importante é isso, é levar para frente, ter esses espaços sempre abertos. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade, tanto nos rádios como nos portais, de ser gratificado com esse espaço, de trazer o Karatê. Não para mostrar a minha pessoa, que eu não preciso mais disso, já estou com 50 anos, não tenho mais nada que mostrar, mas para dar oportunidade a esses meninos, chamar a atenção, os meninos que param de treinar, venham, voltem, pensem mais na sua vida, pensem mais no seu futuro, na sua saúde, na sua saúde mental. Venham para praticar arte marcial. Isso é que é importante. Professor, eu quero parabenizar você. Você sabe que eu, desde o tempo que eu trabalhava no rádio, também levei você lá para o meu programa que eu participava. Quer dizer, eu sempre, nesse intuito de trazer o esporte amador, agora para a TV, para todos se conhecerem. E vocês dão valor, realmente, o que ele faz. Você que está nos assistindo, ajude eles nessa rifa. Quando for vender, saibam que é para uma coisa boa, uma coisa nobre, certo? O sertão esporte está aberto para o amadorismo. As portas estão abertas, professor. Para qualquer evento que você queira nos trazer, a gente vai fazer a reportagem com todo prazer. E as portas estão sempre abertas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a você que nos assistiu.